Olá a todos pessoal, eu sou o Nilson Antônio Brenas, sou biólogo, nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre esta passagem tão linda do Novo Testamento, de Mateus capítulo 5, versículo 5, essa frase de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tá certo? Para quem não me conhece ainda, como eu disse, eu sou biólogo, eu escrevi alguns livros, pessoal, alguns dos meus livros estão grátis aqui no meu site, na internet, em formato pdf, www.nilsonantoniobrena.com.br, tem um livro aí, A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas, tá certo? Ele tem um apêndice, Consequências da Chuva Ácida e a Saúde Humana, tem um segundo apêndice, que é Efeito Estufa, Aquecimento da Terra e Mudanças Climáticas, tem também um livro pessoal, tá na quinta edição, que é um livro destinado aí a pesquisadores, médicos, biólogos, químicos, que pesquisam a cura do câncer, é o livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, é um livro destinado exclusivamente a quem faz pesquisa para a cura do câncer, tá certo? Tem 72 sugestões de pesquisas de cura, para buscar-se a cura, tem só também, autor do livro pessoal, é Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, é um livro que também está grátis nesse site, que já está na quinta edição, tá certo? Você pode vir aqui no meu site e baixar aí o meu livro Como Parar de Fumar gratuitamente, tá certo? www.nilsonantoniobrena.com.br Vocês estão vendo aí um pouquinho o meu site, tem alguns links que nós visitamos e gostamos, por exemplo, do Projeto Tamar, muito importante, muito legal, aqui no meu site também vocês estão vendo aqui um link para o meu canal do Youtube, tá certo? Vamos ao tema de hoje então, que é as palavras tão lindas de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 5 do Novo Testamento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, é o seguinte, manso é uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem brandura. Manso, para vocês compreenderem melhor, o oposto, o antônimo de manso, seria bravo. O oposto de mansidão seria braveza. A braveza, pessoal, ser bravo, é uma característica dos animais, pessoal. Os animais são bravos, são ferozes, os animais na mata, eles, por uma questão de sobrevivência, devido à mata ser como é, à selva ser como é, os animais, eles exibem um comportamento de braveza, pessoal, um comportamento bravo. Jesus, aqui, vem nos exortar, nos ensinar, pessoal, que ele deseja, que o Papai do Céu nosso deseja que nós sejamos mansos. Mansos, então, seria o antônimo de bravo, o oposto de bravo. Mansidão é o oposto de braveza. Jesus espera, pessoal, que nós sejamos civilizados, que nós, nas nossas ações, em todas as nossas ações, no dia a dia, no lar, no trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, pessoal, no nosso país, nós sempre hajamos com civilidade, pessoal, com brandura, com tranquilidade, até com um certo sossego, mesmo diante das dificuldades, pessoal, com elegância, até, poderia-se dizer, na verdade, Jesus vem nos ensinar que ele não deseja que nós tenhamos, portanto, um comportamento que é próprio dos animais, pessoal. A gente, no dia a dia, pessoal, a gente enfrenta muitos problemas, seja os problemas naturais que vêm na nossa família, no ambiente de trabalho, ou mesmo na convivência, na nossa cidade, no país, não é verdade? A gente tem que enfrentar as diversas situações onde, muitas vezes, nós temos direitos que não nos são honrados com justiça, nós temos direitos que nos são cortados e a nossa primeira reação seria agir como um animal age, com braveza, não é verdade, pessoal? Mas, Jesus vem aqui nos exortar a não, não, vamos ser mansos, Jesus nos diz, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, Jesus exorta-nos para que nós apresentemos mansidão, mesmo diante das dificuldades. Não há nenhum motivo, pessoal, para que nos comportemos com gritarias, com palavras, de baixo calão, com agressões verbais, ou até pior, como a gente, infelizmente, tem visto, né? Até a gente tem pessoas que partem para agressão física, pessoal. Meu Deus! Tudo isso, pessoal, agir assim é nos distanciarmos do que Jesus espera para nós. Jesus espera de nós que nós sejamos tranquilos, sossegados, que nós hajamos, inclusive, pessoal, com inteligência, na verdade. O animal, ele não tem a inteligência que o ser humano tem, ele não tem as capacidades, os dons que o ser humano tem de reflexão. Então, para o animal, realmente, ele não tem a outra opção ali na selva onde ele vive, a não ser agir com braveza, não é verdade? Mas nós não, pessoal. Jesus espera de nós que nós sejamos civilizados, que hajamos o nosso dia a dia com mansidão. E Jesus, olha que palavra tão linda que ele está nos ensinando, pessoal. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, Jesus está nos trazendo o que Deus espera de nós. Se nós não agirmos como Deus espera de nós, como Jesus espera de nós, nós teremos a consequência disso. Então, seria o oposto disso. Os mansos herdarão a terra. Se nós agirmos em contrário a isto, pessoal, nós não colheremos este fruto que Deus está nos afirmando. Se nós formos mansos, herdaremos a terra. Todo mundo, pessoal, sabe da existência que a gente chama de céu, não é verdade? Como você espera que seja no céu, que as pessoas ajam com braveza, que as pessoas se ofendam umas às outras, que as pessoas não busquem a solução pela maneira racional, que as pessoas não busquem a solução com inteligência, com respeito ao próximo, com respeito às ideias que são diferentes das nossas, não é verdade? Como você espera que seja lá no céu? E a gente espera entrar lá no céu agindo em contrário ao como é o céu, não é verdade, pessoal? Então, vamos fazer uma reflexão sobre essas palavras tão importantes de Jesus. Vejam só, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que afirmação tão linda, pessoal, que promessa tão linda. É mais do que promessa, é uma lei. Deus fará isso, né? Caso nós agirmos assim, pessoal, é uma coisa assim, até, digamos assim, que já está concretizada no mundo de Deus, se nós agirmos assim. É mais do que uma promessa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, vamos buscar incorporar no nosso dia, nosso dia a dia, essa mansidão, essa brandura, ternura, pessoal, elegância, vamos dizer assim, ternura na resolução dos nossos problemas, pessoal. Vamos ter carinho, amor, compreender que muitas vezes, se o outro não está compreendendo o que a gente está conversando com ele, é porque ele não está conseguindo ver o nosso ponto de vista. Ele tem a posição dele, que ele vai manter a posição dele, até que alguém mostre para ele, ou consiga fazê-lo compreender uma posição melhor. E muitas vezes, pessoal, o outro pode ter uma posição melhor que a da gente. A gente acha que a gente está com a posição melhor que a do outro sobre um determinado assunto, mas o outro pode ter uma determinada posição que a gente ainda não refletiu sobre ela. Então, vejam só como agir com braveza, agir de maneira rústica com nossos irmãos, com nossos semelhantes, né? É uma coisa, assim, extremamente, vamos dizer assim, é uma coisa sem inteligência, pessoal, né? É uma coisa, é uma atitude sem inteligência, onde nós mesmos não adquirimos sabedoria. A braveza faz com que nós não tenhamos progresso, não possamos adquirir sabedoria. Então, Deus espera que nós sejamos pacíficos, pessoal. Ser manso também é sinônimo de ser pacífico. Deus espera que nós sejamos pacíficos. Tudo, pessoal, nós podemos resolver através do diálogo, através da compreensão e do amor, né, pessoal? Nossa, Jesus nos fala tanto do amor, não é verdade? Então, pessoal, fica aí, espero que vocês ainda reflitam. A gente fez uma reflexão aqui muito breve. Há muito que se refletir sobre esta frase tão linda que Jesus nos diz. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pessoal, nós não temos outro caminho. Eu, na minha vida, já percebi isso. Nós não temos outro caminho, pessoal. A não ser seguir as coisas que Jesus falou. Qualquer outra coisa que você faça, que não seja aquilo que Jesus falou, pessoal, não vai dar certo. Ainda que você tenha um sucesso imediato em qualquer assunto, que você não siga aquilo que Jesus falou, você vai ter um sucesso imediato. Se tiver sucesso, às vezes nem imediato, você não tem. Você tem um prejuízo logo de cara. Mas, às vezes, aquele sucesso imediato não perdura. Rapidamente ele acaba e vem depois o sofrimento, a dor, ou coisa muito pior, pessoal. Então, o quanto antes nós nos inclinarmos ao que Jesus fala, nós amolecermos o nosso coração, pessoal, e sermos receptivos às palavras de Jesus, tanto mais nós seremos felizes, mais rápido, pessoal. Todos nós queremos nos afastar do sofrimento, da dor, queremos ter paz. E tudo isso depende apenas da gente mesmo, pessoal, das atitudes que nós temos no dia a dia. Então, fica também esta exortação para que nós sigamos aquilo que Jesus disse, porque não há, na verdade, pessoal, outro caminho a seguir, a não ser seguir as palavras que Jesus disse. Espero que vocês tenham gostado desta reflexão e exorto para que vocês mesmos reflitam sobre esta frase tão importante. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que frase tão linda, pessoal. Como Jesus nos ama, pessoal, para nos deixar mensagens tão lindas, assim, que são, na verdade, a solução para os nossos problemas. Olha, pessoal, se todos compreendessem isso, não bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nós teríamos a paz de imediato, pessoal, nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país, no planeta, pessoal. O planeta estaria em paz, não é verdade? E começa por você mesmo, pessoal. Cada um de nós, por mim, por você, nós temos que dar o primeiro passo para isso. Nós temos que ser mansos, pacíficos, brandos, ter ternura, pessoal. E resolver as coisas com inteligência, as dificuldades que surjam no dia a dia, sempre perdoando o próximo também, caso tenham cometido algum erro, pessoal. Enfim, temos que caminhar dentro do que Jesus falou. E nesta mensagem de hoje, Jesus pede que nós sejamos pacíficos, está certo, pessoal? Não com atos dos animais de braveza, ferocidade, não. Abandonemos tudo isso que esteja no nosso comportamento, pessoal, seja em palavras, em atos. Nossa, pessoal, nos abandonemos tudo, sejamos pacíficos, mansos, como Jesus nos ensina de maneira tão linda, pessoal. Que palavra perfeita, não, pessoal? Vou encerrar, então, deixando para vocês essa frase tão perfeita, tão linda de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muito obrigado a todos, pessoal. Que Deus abençoe vocês, e que Jesus abençoe vocês. Até a próxima, pessoal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto